E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Fetal Pumpkin, a demo do Marvel, com o Pokémon do Brasil com o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês o episódio número 54 da nossa série pro Pokémon Ultramon, e a gente tá no meio do trial da Mina, a gente conseguiu uma progressão maior do que eu imaginei que ele ia conseguir no último episódio, a gente conseguiu coletar todas as pétalas faltantes, agora a gente pode voltar pra Mina, e... e o que eu ia falar? Vamos voltar pra Mina e acabar com esse trial de base, porque eu ainda acho que a gente vai enfrentar um Totem, eu tô com essa sensação. Eu não... eu não... não é spoiler, porque eu realmente não sei, eu tô chutando, mas eu realmente acho que a gente vai enfrentar um outro Totem. Não é possível que tenha um trial sem Totem, é uma coisa muito estranha. Hum... Vamos ver, eu... Eu imagino que seja o Ibombi, o Totem se for assim, porque foi o último Pokémon dela, e acho que era o único Pokémon dela que era exclusivo de Alola também. Eu vi ela, tinha o Grambom, uma Wild, é, eu acho que deve ser um Ibombi, eu imagino, se for um Ibombi eu acho que conseguiu lidar razoavelmente bem, com o próprio Magnezone mesmo. Eu posso só começar com o Magnezone e já começar a dar porrada, não preciso nem começar com o Muk, com a estratégia de... com a estratégia de tentar envenenar. Se necessário eu uso, mas o Magnezone deve ser bem de boa para conseguir lidar com esse... com esse Pokémon. Bem-vindo de volta, Caio. Estava todo mundo bem? Nós, Capitães, adoramos ver conquistas como você e seus teams. Defiadores de Trials e aqueles de nós que observamos pelos Defiadores de Trials. Nós podemos compartilhar essa alegria com o nosso Pokémon, sabia? Ok, me passa esse set da classe que você coletou para um segundo sim. Ok. Aqui está, uma flor de arco-íris. Eu fiz com a Petalax que você conseguiu de todo mundo. Ok. Beleza, e agora? Então, onde está o Pokémon Totem? Esse é o último Pokémon Totem para o último Trials dessas outras das ilhas. Desculpa! Espero que você seja pronto para o seu Totem mais difícil até agora. Pela 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 Pela. Que coisa, foda! Bombe! Ai! Eu sei se você está fazendo isso, dá medo, mas... Eu morro de medo de Abelha. Mas não tem como ter medo de uma coisa dessas. Não tem como. Só tem o Re-Bombe. O que eu tava falando? Fiz completamente o que eu tava falando. Enfim. Bom, vamos entrar com o Dude e dar um specflashcam aqui. Não importa se você troca sua aura alta, porque... Quer dizer, talvez... Bom, eu cometi um erro e devia ter entrado com o Muk direto. Eu cometi um erro. Ok, eu entendo que eu cometi um erro. Nossa, ainda deu mais de metade. O Magnezone é um monstro mesmo, hein? Nossa senhora! O Magnezone é um monstro! Tá com a aura? Tá mais ruim? Nossa! Pô, esse negócio vai dar real boost. Tô sentindo. Mas eu acho que eu sou mais rápido. Espero que seja mais rápido. Na verdade, talvez não seja mais rápido. Bug Buzz? Eu devo sobreviver de boa. Nossa, mas essa aglice vai ser chata se eu fizer o que eu tô pensando que ela vai fazer. Eu sou mais rápido, então tá tranquilo. Ah é, eu ia falar. Se esse Totem realmente for mais rápido que o Garakunid ou o Maruaki, aí eu realmente tiraria o chapéu pra esse Totem. Mas, como eu falei, não é mais difícil. Não é nem perto de ser mais difícil. Não chegou nem perto, foram os mais fáceis. Os Totem aliás, depois da segunda ali ficaram razoavelmente fáceis. Eles estavam difíceis, mas agora ficou realmente bem fácil. Eu posso pro Samoy da Focus End ou eu posso ir pro Balboa e começar a usar Power... Acho que eu prefiro usar Power Up Punch mesmo. Beleza, agora é só eu continuar dando Power Up Punch. Porque eu vou conseguir ganhar a face dessa blitz aí. Power Up Punch. Peraí, eu matei, o Balboa nem foi crítico. Tava olhando aqui pra baixo e nem prestei atenção, desculpa. Enfim, nossa eu ganhei muita experiência. Beleza, 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 beleza. Balboa ganha mais um pouquinho. Muita experiência na verdade, o Groot ganha muita experiência também. Eu ganhei o 54 e conseguimos! Derrotamos o Totem ao Grit-Bombi. Foi muito mais fácil do que eu imaginei. Assim, eu não imaginei que ia ser difícil porque eu tinha Muk, eu tinha Magnezone. Mas enfim... É. Foi tão dificilzinho. Foi uma bela imagem de você ser o Magnezone. Você não apenas derrotou os Capitães pra conseguir todas as pétalas dele. Você também derrotou o Pokémon Totem que veio conferir a flor de arco-ísque que nós fizemos. Você é simplesmente um grande Caio. É um grande treinador Pokémon. É um grande treinador Pokémon. E aqui está. Um pedaço do Fragunzy pra você que nenhum dos meus Pokémon podem usar. Mas ainda assim... Consecou! Novo! Caio completo! Beleza! Veja isso com o caminho perto. Ainda bem que eu não vou ter que fazer cismove, porque eu nunca consegui fazer cismove tantas vezes. O jogo de água é muito mais fácil, o Lutador também... Você derrotou os seus Trials, e a única coisa faltando para você é o seu Grand Trial. É o primeiro Grand Trial da Pequena Rapa. Muito emocionante. Ok, bom que eu vou, bom que eu vou, bom que eu vou, bom que eu vou, bom que eu vou. Você fez o Trapa, eu admirava o completamento do Trial da mina. Olha só o ralo, o que significa a hora do Grand Trial? Pronto. É a hora do Grand Trial, eu vou esperar você chegar na era do Zeggator. O que vocês estão tomando? Então é a hora de você ver... De você acabar o seu Desafio das Ilhas. Eu até tirei minha batalha com tudo contra o Hal, segurando NADA! E eu fui derrotado de um jeito espetacular. Pô, eu tô com medo do que o Hal vai ter, sinceramente. O Desafio das Ilhas ajuda todos nós a crescer. E em troca eu vou ajudar a Lola a continuar mudando. Ela não consiga imaginar algo mais delicioso. Beleza, vamos lá então. Ilha é Zeggator, mas eu preciso recuperar meus pequenos. E colocar o Huracanide na frente. Eu acho que dá pra lutar o Grand Trial hoje mesmo. Beleza, sim, eu quero descansar meus pequenos, por favor. Beleza, beleza, beleza. O que dá pra superar o Magnuson e o resto do time está melhor agora. De lá então, não acho que é uma boa ideia. Porque eu deixava o Magnuson na frente contra o Grand Trial Ground. Então vamos trocá-lo de lugar. Vou colocar o... Pode ser o Rolete ou o Diego? O Diego eu acho melhor. Depois eu coloco o Rolete. Se eu for enfrentar, por exemplo, um Halola Golan, eu coloco o Rolete. Mas também que acho que nenhum dos dois é bom contra o Halola Golan. Se eu for enfrentar o Halola Golan, eu vou ter o Morawak na frente, eu acho. Apesar que eu acho que você é mais lento que o Golan. E aí o Golan me mata, esse que é o problema. Porque assim, eu mato ele com o Bola no meu main, mas acho que ele me mata antes. Tô sentindo que vai ter um Golan. Tô sentindo que todo mundo tem um Golan Golan, pra vocês perceberem. A pequena Haku está na Edge Executive, você quer encontrá-la lá, não quer? Eu quero. Ok, o SS Magikarp que vai levar você lá. Eu acho que você vai sentir que você está viajando e está velejando em um sonho. Aqui nós estamos, Edge Executive. Ah lá, boa sorte. Beleza. Estou indo pra lá. Deixa eu ir pra lá. Posso ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Obrigado. Vamos ver. Ah, será que eu quero estar no Golan? Não. Não queria ter entrado nessa grava. Temos um Tropius. Um Pokémon tão esquecido. Um Pokémon tão esquecido. Assim, você não vai falar com o Pokémon como o Dunsparcey como esquecido. Porque todo mundo lembra o Dunsparcey de tão ruim que ele é. Como esquecido é tipo esse. Tipo Tropius. Tipo os macacos de Runova. Tipo uns que realmente nem cheira nem fede. Então você nunca vai lembrar deles. E o Tropius é um deles. Infelizmente. Totalmente inútil. Não é ruim o suficiente pra ser lembrado. Não é bom o suficiente pra ser lembrado. É muito triste. Então você quer tentar enfrentar os meus Pokémon na sua força máxima? Só se você enfrentar os meus. Eu me permito mostrar pra você o poder da Kahuna escolhida pela Tapu Finis em si mesmo. Ahn. Tem um cara aí do seu lado grande. Eu sou a Kahuna Rao. E com a pedra brilhante confiada a mim pelo Tapu. Eu vou fazer esse anel. O poder Z. Cai. Ter um anel do poder Z. Como nós temos. Significa que é uma batalha. Uma batalha acusada pro nosso lado. Posso usar o Tapu Coco? Não. Não precisa usar o Tapu Coco. Porque esse é um Trial Ground. Esquece o que eu falei. Não precisa do Tapu Coco. Fica quietinho aí. Não precisa de você. Esse é o primeiro Grand Trial da Kahuna Rao. Eu vou batalhar a cor seco. Tudo que eu tenho. Tudinho. Tudinho. O que você tem então? Nosso Pokémon você tem primeiro de todos. Tem só três também. Que nem todo mundo. Mas tem quatro. Ok. Espero que o Elite Four tenha cinco Pokémon pelo menos. Pegou o Lurk. Então eu comecei bem com o Diego. Não sei se seria muito bom ter começado com o Decidueye. Porque o Decidueye é mais lento que tudo aparentemente. Não sei se vale a pena eu gastar a Jungle Skull. Mas é possível que ele tenha Stone Edge com o Low Guard. Então eu vou gastar mesmo. Melhor gastar de vez. Ele está tentando se sentar em cima de mim. Olha só. Olha. Perceba e vai ir. Apetua-se. 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 No cavalo. Ai adeus Lurk. Eu não quero saber quem você é. De onde você veio. Ou porque você está aqui. Mas você não sobreviverá. Então eu quero saber. Não quero saber. A mesma pessoa que tem um Pachoverry. Ele também se sobrevive. Mas ele realmente está acertando em cima de mim. Ele começou com um Lead Gods. Foco 7 também? Não. Não é Foco 7. Não é Foco 7. Então... Adeus. Adeus. Dei um pouquinho de experiência. Chega no nível 52. Cada vez mais perto do meu querido Liquidation. Nossa. O ataque dele é tão mais alto que o ataque especial. E demorando tanto. Vou manter. Eu vou trocar. Porque eu estou com medo dele dar um Dragon Dance em mim. Bem que ele pode dar o Z-move dele aqui. Pode ser que seja o Z-move. Flygon. Que seria bem... Complicadinho. Eu não sei. Eu acho que não sobreviveria no Tectonic Rage. Vamos ver. Não. Ele foi só Perfowl. Então está de boa. Eu vou sobreviver. Tranquilamente. Nem que você seja Yash. Você vai sobreviver. Só se você for Sash. Você vê que todo mundo é Sash. Enfim. Tá bom. Eu ganhei um pouquinho de experiência. Acabou na Rafa. Vou me dar o Muddale. Vou aguentar com o Diego aqui. Vou dar um pouco de dano de Rocks. Mas mesmo assim. Acho que o Diego é o melhor que eu tenho. Para lidar com o Muddale. A menos que ele tenha Rock Slide. Ou ao menos que ele tenha algum bom apetite do Pedra. Mas tipo. Heavy Slam. Close Combat. Earthquake. Tudo isso eu consegui lidar bem. Eu tenho a chance do Burner também. Que seria ótimo. Fold. Eu imagino que seja uma desdiva que tenha o Z-move dela. Tem Burner. Ok. Não tem problema. Mas você tem que ter Tectonic Rage. Não é possível que seja outro Z-move. E Tectonic Rage não vai me matar. É exato. Tectonic Rage. De boa. Eu resisto isso. Vai dar bastante dano. Vai. Com certeza. Mas isso sobreviva. E eu sou mais rápido com você. Então tá tranquilo. Never mind. Eu estava completamente errado. Me desculpa por duvidar de você. Eu vou dizer. Fui completamente. Fui completamente. Só alguma coisa. Diego tem 71 de velocidade. E eu. Consegui viver aqui. Leite. Leite tem 76. Então eu sou mais rápido com o Leite. Eu posso entrar com ele. E. Creio que matar o Modsdale. Eu não sei se mata. Porque ele está com Stamina. Então talvez eu precise do Critical. Para conseguir. Mas enfim. Talvez ele pôr Cup. Acho que vou pôr Cup. Porque eu não acho que ele consegue me matar. Com nada. Talvez eu não tenha sido uma boa ideia. Agora que eu pensei isso. Porque eu não vou ser mais rápido. Do que o último do comando dela. Eu acho. Será que você me matou com Payback? Eu nem ataquei você. Payback dobra o poder. Mesmo quando eu dou dano nele. Não lembro agora. Porque eu fiz besteira. Então. Se Payback dobra o dano mesmo assim. Será que Payback. Eu jurava que eu tinha que atacar. Para Payback dobra. Não. Acho que é só ele atacar depois que dobra. É. Por isso que ele matou. Eu devia ter atacado. Bom. Beleza. Vamos ver quem é o último Pokémon. Espero que esteja alguém lento. Aliás. Eu falei que ele tem um Alola. Ele tem um Alola golem. Alola golem na ground. Esqueci esse detalhe. Eu sempre acho. Eu sempre acho que ele é 3 tipos. Ele sempre vai ser pedra e let's free ground. Não importa. Não importa quem ele só pode 2. Ele vai ser 3 tipos. Sempre. Ah. Seria bom se eu. Não tivesse tentado dar um stun. Nesse. Mud's Day. E. Vai para um Tox aqui. Não atacar. Erra. 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 Droga. Hum. Como que eu lido com esse Gastrodon agora? Esse Gastrodon vai ser chato. Ah. Nossa. Eu perdi todo mundo para ele. Vamos com essa moa então. Clica Boomerang. Porque eu não acho que você me mate em um golpe. E aí depois eu entro com o Monkey e mato com o Crunch. E essa é a minha jogada. Boomerang. Ok. Acertei Boomerang. Maravilha. Mas dá um dano ok. Beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode me matar agora. Quer dizer. Como eu falei. Eu não acho que ele me mata. Embora eu já duvidei de uma CD uma vez. Não sei se é bom ter dublidade de novo. Exato. Não era bom ter dublidade de novo. Porque aparentemente eu não sei o meu problema de Kalks. Eu sou horrível nisso. Mas eu posso entrar com... Vamos deixar o Gruji matar. Porque eu tenho certeza que o Gruji é mais rápido. Eu não tenho certeza que o Monkey é mais rápido. Bem que se o Cimarroca é mais rápido eu acho que o Monkey é mais rápido também. Enfim. Eu cometi um erro. Dei erro. Ah, tudo bem. Não me cura nada o Hyper Potion de tanto HP que tem o Gerson Moon. Nossa, ainda se deu bastante dano. Não, beleza. Fica coisa uma que mata ele então. Caso o Gerson não me mate aqui como é provável com o Earth Power. Perfeito. O Pod Bomb talvez não me mate na verdade. Por que que eu fico duvidando? Ah, foi um crítico. Eu acho que não matá-lo. Não confie em mim. Como vocês já viram não dá para confiar em mim. Mas eu ainda acho que ele não me matava. Bom, vamos lá. Eu tenho o Monkey aqui. O Pod Bomb com certeza não mata o Monkey. Nenhum crítico mata. Não é possível. De verdade. Ah, beleza. Ela nem usou uma Hyper Potion então beleza. Lá se vai o Gastodon. E conseguimos acabar o nosso último Grand Trial. Agora a gente pode até já começar a desbravar o... O som da sua força balançando no meu coração. Pode até começar a desbravar um monte lá naquilo agora. Que é meio que a última coisa que a gente tem para fazer antes da gente for. E aí rapa. Vai me dar um Grand Nuzi? Você conseguiu acabar o seu último Grand Trial. Tô muito arrependido. Nem de ela me dando um negócio. Grand Trial completo. Beleza. Finge que eu fiz esse aí que ela fez. Tchaa! Tchaa! Você com certeza é um treinador prodígio, cara. No passado ele... Qualquer treinador completar o desafio das ilhas. Ele iria fazer uma preguinação por um monte lá naquilo. para batalhar os carros na última vez tudinho e nessa batalha os carros não estariam segurando de jeito nenhum, mas esse ano você vai encontrar um tipo diferente de Trials bem do monte lá naquilo essa será a seu próximo destino, mas primeiro vamos retornar para a Bíblia de Bonnie bora lá, ok, eu pedi me levar direto no monte lá naquilo também, ok, eu estaria pedindo demais o último Trials, o que espera no monte lá naquilo, você pode começar a subir no monte lá naquilo pelo Tapu Village na Inga de Ulaulu, beleza, vamos lá então, vamos lá direto para lá, eu só vou recuperar os Pokémon lá no próprio Pokémon Center do Tapu Village, vamos lá no Tapu Village hum, que é bem, aqui, belezinha, e aí acho que já no próximo episódio enfrentar o Raul e talvez, 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 não garanto nada, começar já ele, tipo lá, sim, eu só tenho mais uma coisa a fazer é hora de tomar o monte lá naquilo, agora no monte lá naquilo eu vou conseguir também o Ice-1-Z eu quero ver como é que é, porque eu acho que eu nunca vi o Sub-Zero Slammer no 3DS, como que ele é, qual que é a animação dele vamos ver aqui como colocar na frente para enfrentar algo que tenha bastante gelo vou colocar a Samoa, porque a Samoa está no nível mais baixo que os outros eu acho que ela vai se dar bem, eu só quero aprender Shadow Bomb de Flare Blitz, quanto que eu vou aprender isso será que eu não aprendo, será que eu tenho que usar o Heart Scale, ou alguma coisa do tipo já está demorando demais, está absurdo já o tempo que você está demorando essas meninas estavam aqui antes? eu coloquei o meu Triantle, vai em frente, eu coloquei o Triantle, vai em frente, beleza eu estava fazendo isso, não sei porque vocês me pararam, apesar de que vocês não me pararam mas enfim ah, aqui eu enfrento o Gladeon, eu acho é, isso ainda está aqui eu estava esperando por você agradecê-lo pelo que você fez pela Nily, pela nossa mãe eu aprecio isso, talvez mais que você saiba e a única coisa que eu posso oferecer em troca é uma grande batalha eu vou mostrar o meu poder máximo enquanto você, seu poder máximo real dessa vez com o anel poder dizer que aquele velho me deu vamos lá então Gladeon o que você tem de Z-move? vai ter Z-move em quem? no Silvalli? no Robite? eu não tinha Z-move antes, eu acho quem será que vai ter? era pra ser o Silvalli, mas eu não ouvi que o Silvalli tem alguma das dos Drivers Drives lembro qual o nome ok, não sei se é um bom matchup, eu acho que eu vou entrar é que o Grude está sempre muito acima dos outros níveis, mas é porque o Grude é muito bom eu vou entrar com o Grude mesmo assim, vai humm isso vai vir de um dia tão bom o Grude não vai dar nada, vai dar nada zero, zero deu mais do que eu imaginei mas deu quase zero meio que eu perdi meu Sturge só mas enfim pode continuar danando o Acrobat com o Grudex, não vai dar nada de dano nenhum beleza, Discharge e adeus Crobat, você não vai sobreviver um Fastpack e Discharge não importa quem você é como eu falei, eu acho que ele vai ter 3 Pokémons que evoluem pra felicidade esse, o Evile e o... não, o Lucario e o... e o Silvalli Crobat, Lucario e Silvalli, isso ah, vamos trocar de Pokémon e vamos para a Samoa eu pensei se eu dou um Foco Zennerd aqui, não, mas acho que eu só vou pro Flamme Charge mesmo eu acho que eu vou pro Foco Zennerd mesmo, porque eu não vou matar o Lucario e o Flamme Charge só humm parece que seja o Zora também, não, é o Lucario mesmo ok eu tô falando do Endone, vai dar nada em mim agora eu posso ir pro Foco Zennerd, se eu conseguir um Critica eu já mato aqui mesmo se eu não conseguir o Critica quer dizer que eu vou conseguir subir duas vezes a velocidade que ele já vai ser ótimo vai ser mais rápido que os últimos dois Pokémon dele é tal qual, Dibraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beleza, sem Critica, o que eu falei, não é ruim porque eu vou subir a velocidade em dois e talvez a mais dois eu consiga ser mais rápido que o... Zoro lá ele trouxe o Silvalli agora, deve ser o Silvalli mesmo, acho que ele não iria entrar com o... mas Silvalli Fogo ok acho que ele não entraria com o Zoro aqui exato, ele trouxe o Silvalli Fogo mesmo Silvalli Fogo, interessante voltamos mais dois, eu devo ser mais rápido eu vou pro Crunch eu não vou ser mais rápido Decepção, devia ter ido pra outro Plane Charge vamos ver conseguiu um Critical aqui, vamos lá é mesmo, era 75% de chance de pelo menos um Critical que decepção, Samoa, que decepção nossa, esse fogo tem que ficar Samoa aqui mesmo tudo porque você não conseguiu um Critical e tudo porque você não é mais rápido que o Silvalli você sente que você está a mais dois de velocidade mais dois dois ah é eu sou com o Diego mesmo mesmo que você tenha o Underbolt, você não vai matar o Diego eu acho que eu não preciso do Diego pra nada talvez contra o Zoro eu sei que fosse bom não, talvez eu precisasse do Diego sim talvez não tenha sido o meu melhor jogado mas agora eu já fui multi-attack ah, eu resisto, tá tranquilo beleza, você pode matar o Silvalli perfeito e eu ganhei um pouquinho de experiência vou dar o Lucario não, eu quero matar o Pokémon não, eu quero trocar talvez eu precisei pro Zoro Zoroark no caso Lucario, Lucario posso contra o Lucario eu aguento com o Rolete mesmo que ele tenha Crunch não vai dar muito dano e acho que ele não tem Crunch porque ele teria ido contra o Marowak se ele tivesse ia ser Metal Claw Close Combat Blood Punch talvez ou Extra Speed mais Punch? não sei igual que eu realmente não sei enfim eu posso ir ahahahahaha então é o Zoroark porque você tá com o máximo de vida você não tava com o máximo de vida antes você acha que eu não sei? você acha que eu sou bobo? você acha que eu sou bobo? você acha que eu sou bobo? ah, te peguei garotão deu mais dano que eu queria se o Tietchan me trouxe e me mata ok, Mercos caiu então é por isso mesmo que eu vou para o Zmovie o Zmovie o Rest Knot? ok você podia você não tinha nada melhor mesmo que eu não acertar? ahahahah e adeus Oroark aliás quem que tem o Zmovie no final? é o Lucario? porque o Lucario não usou porque provavelmente tinha o ele deve ter o Fightin in Z também ele falou que o Hala deu o anel para ele então ele devia ter o Fightin in Z só ele não usou porque eu tava com o Marowak em campo é, como eu falei era o Zoroark se não me engana nunca me enganou virando todas as outras vezes que a gente se enfrentou você nunca me enganou tá boa sobe de nível agora sim agora sim volta o o Rollet consegue a última kill aqui sem você poder usar os seus imunes que eu não vou deixar e só dar um Spirit Shackle que você já era melhor que você pode fazer então tranquilo tranquilo é que deu bastante meu top 1 beleza adeus Lucario ahhh maravilha derrotamos o Gladeon pô ele chega em nível 52 eu derrotei o Gladeon maravilha não há mais nada a dizer exato não diga mais nada não há nada para dizer não diga quietinho shhh 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 shhhhhhh ah você tem boas pokémon eu sei que tipo de trailer você é agora e que tipo de jornada você está passando Última vez que eu vi a Lilia, ela estava indo para uma Hollow Trail, parece que ela tinha algo na minha mente. Ela é gentil o suficiente para saber sentir o quanto de dor um Pokémon pode passar, eu acho que isso é um tipo de força. Aqui, pegue isso, ela queria que eu te desse isso. Deep Max, beleza, valeu. Você sabe, eu tentei batalhar o Hall também, ele realmente mudou, eu não sou surpreso que ele conseguiu debatar até mesmo o Calvão na Hala. Hã, vocês dois vão ficar ainda mais forte, então acho que eu não posso deixar minha guarda cair ainda. Eu sei que nós não somos amigos, mas nós não somos inimigos também, por tudo e vencendo talvez nós não veremos de novo. Isso aí, eu gosto muito doido, eu adoro personagem do inglês. Mas é isso, se vocês gostaram desse episódio, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, escreve nos comentários o que você achou. Eu vejo vocês no próximo episódio, a gente vai desbravar um monte lá naquilo. Falou!